Bem-vindo ao canal TV Cultural Juca e Suas Histórias. Mais um vídeo para você de coração mostrando o famoso Sequilho. Sequilho. Ah tá, é Sequilho. Mas é a mesma coisa, é que nem Maranhense, é tudo igual. É João Ibanello, caso usa dá tudo certinho, a mesma coisinha. Então vamos começar aqui ó, é pondo aqui uma caixinha de leite condensado no meu recipiente, né. A gente vai fazer aqui uma receita para um quilo, né. É isso, um quilo de Sequilho, né. Então, agora o Amigo de Milho, e o cupom de pouco, que nem eu e a Moussa fazendo ali. E vou mexendo aqui um pouco, vamos ver. O que que dá, que nós vamos usar tudo, né. De antemão a gente vai usar tudo. Não, é isso, vamos mexendo aqui. Vou pôr essa agora. Ai. Beleza. Deixa eu ver a uma carinha. A três. Beleza. Beleza. Como nossa receita é uma receita enorme, que eu não vou ficar sem levar um sequilho para o meu barraco, então eu vou pôr mais margarina, já pus três colheres grandes, vou pôr mais uma e meia. Aí vou pôr mais uma lata de uma caixinha de leite condensado, porque senão não vai dar samba. Então como a gente falou, agora a gente vai pôr no leite condensado devagar, gradativamente, até chegar ao ponto que a receita é grande. Como grande assim? Porque é um quilo de amido de milho. Então uma latinha só de leite condensado não vai dar, não vai dar conta, vai ficar sem doce o... dos biscoitos. Então agora a gente vai galgando aqui devagarzinho. como quem não quer nada querendo, né? Eita! Tá dando ponto esse negócio já. Agora não tem jeito, a gente tem que meter o pé ou a mão. hummm... E aí velhinha, o bagulho já tá ficando com cara de... sei lá. É tipo, fica mole que ele começa a grudar, aí você vai pôr um pouco de massa, né? Que é pra dar o ponto. E aqui não, tá pedindo mais margarina e mais leite. Ou leite ou margarina? Eu vou pôr margarina, vai. Vou pôr margarinazinha aqui pra ver o que que acontece. Vamos ver se vai dar certo. Margarina. Ó. Mais uma colher. Beleza? Vamos ver o que que vai acontecer. É óbvio que vai ligando, né? Tá vendo? Tadinho, né? Tadinho. Vamos lá. Esse aqui no meu tempo era feito com azeite e açúcar. Eu não lembro, porque eu estou com 60, não lembro de 70, até 76 não lembro de ver falar em leite condensado. Podia desistir, não vou falar que não, mas não lembro. Eu morava na roça, então as coisas eram diferentes. É isso que eu falo algumas coisas, o pessoal vê e não entende por que eu falo. Esse cara de onde é? Eu sou do Maranhão, que tem um orgulho tremendo de ser de lá da roça. Mas nós que morávamos na roça não conhecia certas coisas. Eu vim ver negócio de pizza aqui em São Paulo, não vou mentir. Vai ficar preto, né? Vai ficar preto. Então agora, meus amigos, a gente está moldando o bolo. O que é isso? Vamos fazendo, ó, o bolo vai ficar assim, nesse formato. Beleza, essa aqui já está pronta. Então agora é a fase final. A gente vai mostrar só um pouquinho, porque senão o vídeo fica longo demais. E a intenção da gente não é deixar o vídeo longo. Deixar o vídeo informativo para vocês, né? Do que acontece na fabricação do bolinho. Olha como é que a gente faz. Olha que maravilha. Aí eu quero um garfo aí para mim dar uma apertadinha nele. Vamos com que a gente falta. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pronto, agora vai mostrar só quando tiver tirando do forno e eu, eu, Joe, Joe aqui fermentando, entendeu, então valeu, então aqui tá, vou mostrar só no sec, que maravilha, e eu vou comer aqui uma meia dúzia pra ver se ficou bom, né, porque eu imagino que com o sol não dá pra saber, vai que eu pego o único bom porque ficou. Eu tô gostando. Chega. 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 Valencia, ó, não se esqueça e se inscreva no canal deixa o seu like e compartilhe, viu, você não vai pagar nada, fica se inscreve. Tchau